Entrevista com o atacante da equipe do Botafogo, Salatiel, a primeira pergunta. Mesmo com boas atuações nos últimos jogos, você ainda não fez gol pelo Botafogo. Isso está te incomodando? Primeiramente, bom dia. Sempre é bom o atacante estar fazendo gol, mas o mais importante é o time sair com a vitória. Isso não está me incomodando não. Então, graças a Deus eu venho fazendo umas boas atuações e eu sei que no momento certo eu vou começar a marcar. A próxima pergunta, Salatiel. Fica nítida a evolução da equipe depois da sua chegada. Bruno Michel passou a fazer gols, assim como Xuxi e Felipe Souto. Este futebol tático de abrir espaços, dar assistências, sempre se apresentando como opção, pode ajudar mais o Botafogo a alcançar os seus objetivos? Ou o camisa 9 tem que marcar gols? Como você analisa isso? Sim, sim. É sempre importante o camisa 9 estar participando das jogadas, né? Se ele não finalizando ou dando assistência. É sempre bom o atacante estar fazendo gol. Mas se puder ajudar taticamente e assim poder ajudar os companheiros também, eu fico contente com isso. A terceira pergunta para você, Salatiel. Você está mais preparando que finalizando. Em outros times desempenhava esse mesmo papel em campo? Ou no Botafogo que exerce essa função? É um pouco diferente aqui no Botafogo. Nos outros times, eu vou posicionar um pouco diferente. Mas é filosofia de trabalho e para mim está sendo interessante trabalhar desse jeito. E para mim é dar continuidade e vamos em busca do nosso objetivo. A próxima pergunta, Salatiel. Botafogo não vence o Mirassol desde 2017. E a quebra desse tabu seria um ingrediente a mais para motivar o grupo? E você sente que pode ser o momento também para você marcar o primeiro gol na temporada? É sempre bom ganhar, né? E sendo fora de casa e quebrar um tabu desse, com certeza, motivação sim. E ajuda muito a gente a alcançar o nosso objetivo. Salatiel, qual o percentual que você acha que está fisicamente e ritmo de jogo neste momento no Botafogo? Ou você já se sente 100% pleno? Já me sente 100%. A última pergunta para você, Salatiel. Há pouco tempo no Botafogo, o que poderia falar desse time? Eu vejo um time que se entrega muito. Aqui até fiz um comentário esses tempos com os jogadores. Aqui os atletas falam menos e correm mais. Então você vê uma entrega de todos assim que não tem muita vaidade. Que isso eu acho que é o diferencial do Botafogo. A entrega de todos os atletas. A entrega de todos os atletas.